Oi pessoal beleza Magic Jefferson na área é continuando aí com as nossas análises das cartas azuis a coleção guardar o servidor aqui rapidamente então já vou clicando no azul aqui não está na coleção está na coleção e Kamigawa de na China um da última vez a gente fez a análise dessa primeira parte aqui e agora vamos continuar aí né vamos lá criatura encantamento humano Ninja Hacker do circuito lunar ele custa dois é um dois barra um Ok vamos ver o que que esse cara faz ele tem ninjutsu 1 então uma carta de grande furtividade né toda vez que Hacker do circuito lunar causa dano de combate a um jogador você pode comprar um card se fizer isso descarte um card a menos que Hacker do circuito lunar tem entrado no campo de batalha nesse turno olha uma carta muito interessante pelos meus conhecimentos básicos de draft pode ser que não é uma bomba obviamente mas essa esse tipo de habilidade né a carta joga sozinho entendeu e você ainda pode comprar um card descartar um card às vezes tem coisas na sua mão que você não quer usar e você tá doido para pegar mais uma manda ou uma determinada criatura que naquele momento do jogo possa ser interessante para você é uma cartas muito bacana que faz bastante coisa tem um ninjutsu aí né devolva para mão um atacante que não com que você controla que não tenha sido bloqueado viu coloca esse card no campo de batalha de sua mão virada atacando então tem muito esse drible aí ninjutsu é tipo Ronaldinho Gaúcho ou para pedalada do Robinho cara tá ligado ninjutsu é como se fosse o Garrincha assim você sabe que vai levar o drible e mas mesmo assim não tem jeito tá ligado é enfim acho que parece uma boa carta uma carta ok e acho que dá para gente seguir né e vamos lá mágica instantânea incisão planar custa um bicho bem esquisito aí que tá na na sempre olho a arte também porque a arte diz muito sobre a carta por exemplo a criatura encantamento humano ninja dá para ver que o hacker ele é hackeador de circuitos tá vendo ele mexendo como se fosse numa no computador né ele tipo acabou de cair ali então dá para ver muito um ninja futurístico né que é bem a cara de Kamigawa né muito bonita essa arte por sinal vamos lá uma mágica instantânea incisão planar de custo 2 exílio artefato a criatura alvo e depois é devolva o campo de batalha sobre seu controle aliás devolva o campo de batalha sobre o controle do seu dono com o marcador mais um mais um e nossa interessantíssimo né esse papo de exilar a carta é que às vezes você pode declarar bloqueador tô trabalhando criativamente você declara o bloqueador e quando o cara vai bater você exila a sua própria criatura então o cara nem te dá o dano nem mata a a criatura ligado ele fica ali desvirada atacando no vácuo e aí quando a criatura volta supondo por exemplo que a criatura tenha sido o hacker ele volta um 3 barra 2 entendeu é bem furtivo azul é pelo que eu vi nas estatísticas tem sido a melhor cor principalmente para draft é interessante pode ser uma bomba não remoção jamais habilidades com sinergia acredito que sim dependendo obviamente sempre do seu valor de como é que você montou ele de que cartas você teve oportunidade de pegar mas parece ser uma 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 magia instantânea muito boa e vamos lá nosso primeiro artefato veículo gente olha só que carta foda cara e eu posso criar quatro dela mas não vou criar nenhuma não e aí não não vou criar nada é meca eu apertei sem querer foi mão aqui o objetivo é estudar as cartas e tentar extrair o máximo de informação e conhecimento que eu queria tentar gerar né o máximo de conhecimento que eu puder com conhecimento que eu já tenho eu vamos nos ater a leitura né então vamos lá artefato veículo meca mobilizador ele custa dois ele é um três barra quatro cara parece ser uma carta muito interessante eu mesmo que sou fã de powerhand sou da geração 90 aí sempre vi esses robôzã assim né porra sensacional mano cheio de eletricidade em volta muito maneira essa carta em voar né que é o que se espera toda vez que meca mobilizador se torna tripulado até um outro veículo alvo que você controla se torna uma criatura artefato até o final do turno bem interessante tripular três né não vou ler ali por mais que já esteja batida eu gosto fazer isso voar uma criatura com voar só pode ser bloqueada por criaturas com voar o alcance e tripular três vire qualquer número de outras criaturas que você controla com total de poder igual ou superior a três este veículo se torna uma criatura artefato até o final do turno então tripular não necessariamente é pagar três de mana mas tripular você vira qualquer número de outras criaturas que você controla com total de poder igual ou superior a três então para tripular essa criança tem que ter três ou mais né bom pelo menos é o que eu entendo sei perdão pela ignorância mas vamos seguir o baile tem muita carta ainda para gente fazer basicamente é isso mas caramba que carta bonita né e vamos lá criatura artefato lendária equipamento água-viva nossa criatura artefato lendária equipamento água-viva olha quanta coisa ela é criatura artefato que lendária vamos lá para não ficar falando o chip de realidade interessantíssimo esse chip a carta muito bonita cara tá saindo uns tentáculos do do pendrive ali muito louco chip de realidade custa dois e é um zero barra quatro que é a criatura artefato equipamento vamos lá você pode olhar o card do topo do seu grimora qualquer momento enquanto chip de realidade estiver anexado a uma criatura um cara a cara que você anexa ela criatura você ganha evidência um a qualquer momento então praticamente no turno do cara no seu turno você pode ficar olhando ali a primeira carta como se não houvesse amanhã muito interessante vamos lá enquanto o chip de realidade estiver anexado a uma criatura você pode jogar terrenos e conjurar mágicas do topo do seu grimório caramba então você vê o que que é e você já pode tipo assim se você encontrar uma mágica instantânea por exemplo e o cara for fazer assim você encontrou anular você encontrou negar ali e o cara vai fazer uma coisa importante você não precisa nem esperar o próximo turno para 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 como você usou vidência um esperar o ano lá vem para sua mão e usar porque não daria tempo se o cara tá colocando uma mágica muito importante agora você já pode utilizar você já pode jogar ela direto do da parte de cima do seu Grimório cara que carta foda eu não sei se ela jogaria como por exemplo num draft mas parece ser uma carta muito criativa muito interessante se você construir né uma parada legal ou num draft dependendo das cartas que vierem sempre né e tem reconfigurar também né é justamente isso de configurar ou reconfigurar ou seja em determinado momento se você quiser se soltar da criatura né é isso é bem interessante e reconfigurar lembra muito essa questão dos robôs naqueles tipo igual no filme dos transformers e ver uma um robô é um autobô não o robô do mal gigantesco então os outros robôs tiveram que tipo um se encaixar no outro um outro virou um braço outro virou uma perna outro virou um troco um ficou na cabeça e eles formaram um super ultra meca robô gigantesco lá que eu achei foda demais tá ligado essa coisa mecânica do reconfigurar uma das paradas me trazem mais nostalgia por isso que eu acho que o médico é tão foda é seguindo o baile aí cara pode ter erro pode pode ter erro eu sempre falo que eu não sou um cara perfeito mas eu sou iniciante atrevido né eu tô querendo criar uma base sólida eu acho que uma das coisas fundamentais é isso é você pegar e ter a sua própria leitura seca baseado naquilo que interpreta que você sabe interpretar e conhece de médico depois no futuro você pode ver até que não é nada daquilo mas pelo menos esse primeiro contato para o próximo draft eu quero levar tipo que meio no que a estrutura tá ligado no meu HD aqui eu vou ser um drafteiro lucrativo mágica instantânea protocolo de perturbação custa duas azuis muito bonito também a arte é como custo adicional para conjurar essa essa mágica, vire um artefato desvirado que você controla ou pague uma mana de qualquer cor. Anule a mágica-alvo. Ela é um negate de custo 2 com algumas restrições. Por exemplo, se você não tiver um artefato, você paga 1 também. Então, bem ou mal, pode ser uma remoção muito interessante, principalmente se o cara gastou muita mana pra conjurar uma mágica. Você vai custar duas azuis, que é bem específico do azul. Muito simples de entender, na minha opinião, e ok. Então, vamos lá. Charadeira, cidadã da lua. Olha que interessante, né? Criatura artefato, cidadão da lua mago. Tem voar e é uma 1 barra 4, de custo 3, sendo que duas incolores e uma azul. Vamos ver aqui algum efeito. Toda vez que charadeira, a cidadã da lua se tornar virada, use vidência 1. Ou seja, você vê a primeira carta do topo do seu grimório, né? Ok, então, sem mais delongas, vamos pro próximo. Agora a gente tem uma mágica instantânea. Descobrir o impossível. Interessante, né? É uma mágica de custo 3, sendo que duas incolores e uma azul. Vamos lá. Cole os 5 cards do topo do seu grimório, exile um deles com a face voltada para baixo. E coloque o restante no fundo do seu grimório em ordem aleatória. Você pode conjurar o card exilado sem pagar seu custo de mana se for uma mágica instantânea com valor de mana igual ou inferior a 2. Se não fizer isso, coloque aquele card em sua mão. Ok, bem azul pra você pegar cartas, né? Super interessante. Não sei se funciona num draft, sinceramente. Não sei se seria bom ou não. Me limito a dar opinião sobre aquilo que eu sei. Meu conhecimento não é tão grande assim. Espero melhorar. Vamos lá. Criatura cidadão da lua samurai. Guardiãs de oboro. Custo de mana 3, sendo que duas incolou, uma azul é um 3 barra 4. E tem defensor, ou seja, não pode atacar, né? As criaturas modificadas que você controla podem atacar como se não tivessem defensor. Nossa, bem interessante. Então é um defensor que de repente pode dar porrada, né? Já que tipo assim, as criaturas modificadas... Ah, mas tem um porém. As criaturas modificadas, né? Só vou dar uma lida ali porque isso... Defensor é fácil, né? Uma criatura com defensor não pode atacar. Ou seja, essa criatura é um exemplo, apesar de ter 3 barra 4, de não atacar. Aí você fica pensando, ah, mas se não pode atacar, por que 3 barra 4? Por que não 0 barra 4? Já que não vai atacar mesmo, aí você pode pensar, vamos supor um cenário criativo aqui. Vamos imaginar um cenário criativo. As vezes o cara tem um 1 barra 1 com ímpeto no monohead e você tem essa criatura aí. Se o cara desce e bate, entendeu? Você consegue matar ele e ele te dá 1 de dano e você dá 3 nele, entendeu? Então ele é um defensor que ele inibe que determinadas criaturas que não tem o punch para dar um porradão e acabar com ele, entendeu? Então num field, né? Dependendo da sua estratégia de decks que você quer segurar mais o jogo, eu acho que é interessantíssimo. Principalmente porque as criaturas modificadas que você controla podem atacar como se não tivessem defensor. É, mas só se você tivesse outros defensores e modificados, né? Vamos lá. Acho que a mais importante coisa que tem aqui nessa carta é justamente tentar entender e intuir criativamente sobre modificações. os equipamentos, as auras que você controla e os marcadores são modificações, né? Por exemplo, quando uma criatura é 1 barra 1 e ela... você coloca mais 1 mais 1 nela, ou seja, ela vira um 2 barra 2, ela é uma criatura modificada, entendeu? Você coloca, por exemplo, se você tem uma criatura 1 barra 1 e você desce uma espada e ela vira 3 barra 3 por causa da espada, ela também tem um equipamento, portanto... Enfim, é basicamente isso. É simples de entender, cara. No médico, tipo assim, eles não fazem muita... Eles não enchem linguiça na hora das explicações. E é uma coisa que eu também não quero fazer aqui. Então vamos lá. Lada Próspera é uma criatura humano ninja, né? Fazua muito essa parada de ninja e robô, né? Duas paradas que eu acho muito foda, por sinal. Eu gosto mais dos ninjas do que dos samurais porque, tipo assim, eu gosto muito de Mortal Kombat e desde Mortal Kombat 1 no Fliperama, que pra mim foi um marco na minha vida, tipo assim, Scorpion e Sub-Zero já eram os ninjas, tipo assim, caraca, Scorpion, porra, Sub-Zero, porra, Fatality, por aí vai. Essa parada de ninja, pelo menos pra mim, é bem especial. Assim como a parada dos robôs por causa dos Power Rangers. Então, e os tartarugas ninja também, quem cresceu na geração 90 como eu, porra, Donatello, Rafael, Michelangeli, Leonardo, não são pintores italianos, são os tartarugas ninja pelo menos no meu coração. vamos lá. Então, Ladra Próspera, ela custa 3, sendo 2 incolores e 1 azul. É uma criatura humano ninja, tem ninjutsu, que acho que, sei lá, vamos lá de novo, você paga 2, devolva para a mão um atacante que você controla, que não tenha sido bloqueado, coloca esse card no campo de batalha de sua mão, virada atacando. Então, sempre aquela coisa do ninja que de apunhalar pelas costas, da furtividade, é o drible do Garrincha que você sabe que você vai levar, a menos que você realmente esteja muito cascudo e muito esperto com o que está acontecendo no rolê, tá ligado? Então, vamos lá. Toda vez que uma ou mais criaturas ninja ou ladino que você controla causar dano de combate a um jogador, cria uma ficha de tesouro. Cara, isso num draft eu acho que seria interessantíssimo. eu já vi em outros carnavais, inclusive youtubers com muito mais cacife do que eu, os mais antigos, os mais poderosos e os que sabem mais. Eu acho que essa carta é um exemplo de tudo que você tem que fazer, de tudo que uma carta de draft deve fazer, tá ligado? O draft de tesouro é meio futurista, é uma parada sempre a mistura do antigo com muito futurista, artefato, ficha tesouro, adicione uma mana de qualquer cor, né? E é assim, sempre que, toda vez que uma ou mais criaturas ninja ou ladino que você controla causar dano de combate você cria uma ficha de dano, uma ficha de tesouro. Então, assim, isso no draft, uma carta que vai gerando outras, porque através de habilidades e sinergia, que é bomba, remoção, habilidades e sinergia. por enquanto, basicamente, eu estou trabalhando com isso. Ela tem as habilidades interessantes, né? E cria uma sinergia muito boa, ela não faz nada sozinha. Mas, achei muito boa a carta. Também um cafezinho. Vamos lá, nosso segundo artefato. E aqui o branco, acho que eu não vi artefato, ou se vi, não entrou no meu coração, não foi aquele caramba, que é um artefato. Falou, ok, é artefato. Isso se teve, acho que não teve, não. Artefato, veículo, ou seja, pode ser tripulado, aquela coisa toda. Mecaduelo mental, é um custo 3, sendo que é um 4 barra 3, né? E vamos que vamos. Voar, né? Toda vez que mecaduelo mental se torna tripulado, pela primeira vez a cada turno, mecaduelo mental torna-se uma copa da criatura, não lendária alvo que a tripulou neste turno até o final do turno, exceto por ser 4 barra 3, ser um artefato veículo, além de seus outros tipos e ter voar. Caramba, é tão foda essa porra que eu não vou nem imaginar, porque senão eu vou gastar meu cérebro todo nessa carta aí. Mas parece ser uma parada muito foda, porque é um 4 barra 3 com custo 3, tripular 1, entendeu? Então vamos lá, voar, uma criatura com voar só pode ser bloqueada por criaturas com voar ou alcance, as aranhas normalmente têm muito alcance no Magic, mas especificamente nessa coleção, Kamigawa, Dinastia Neon, é mais assim, artefato, veículo, criatura encantamento, ninjas e samurais, a gente está no multiverso Magic, a gente está nesse universo dessas coisas assim. Então dificilmente alguém vai ter alcance, só que se for um bichão, tipo um brontodonte enfurecido, sei lá, nem sei se ele tem alcance, eu acho que não. Então esquece, esquece que eu estou viajando aqui demais. Vamos ser mais objetivo. Tripular 1, vire qualquer número de outras criaturas que você controla com total de poder igual ou superior a 1. Esse veículo torna-se uma criatura artefato até o final do turno. Ok. Muito maneiro. Então, se você tiver uma criatura 1 barra 1 aí, ou mais, então cara, ele é muito fácil de tripular também, cara. Toda vez que Mecha se torna tripulado pela primeira vez a cada turno, ele se torna uma cópia da criatura. Caramba, é muito foda isso. A arte eu não achei tão maneira. Esse aqui é mais Power Ranger mesmo, esse aqui não. Mas, ok, tudo bem. Acho que dá para seguir o baile normal. Vamos lá. Polvo de aquisição. É uma criatura artefato em equipamento polvo. Nossa, criatura artefato em equipamento polvo. Olha quantas coisas. Cara, a galera da Wizard está de parabéns. Os caras botaram para foder. Camigal de Naxia Neon é um primor. Eu não sou enciclopédia do Magic igual a Fanny do canal Anjo Serra, que acho que o canal Anjo Serra nem existe mais, é das antigas. Mas, cara, olha isso, muito foda mesmo. Olha só. Criatura artefato equipamento polvo. Toda vez que polvo de aquisição ou a criatura equipada causada de combate a um jogador compre um card. Interessantíssimo. Isso para um draft parece ser muito bom. Apesar de ser 2 barra 2, ela tem reconfigurar. Anexe a criatura alvo que você controla ou solte de uma criatura. Reconfigure somente como um feitiço. Enquanto está anexada, essa permanente não é uma criatura. Ok, tudo bem. Não é assim a melhor carta do mundo. Ah, eu esqueci de... vou me trazer, vou me puxar para cá, né? Então, só mostrar aqui, tem que ter mais cuidado com isso. Vamos para a última desse vídeo, né? Sede de conhecimento. Sede de conhecimento é uma mágica instantânea de custo 3, sendo que 2 incolores e 1 azul. Compre 3 cards, em seguida descarte 2 cards, a menos que você descarte um card de artefato. É, sempre aquela coisa do azul de querer manipular o tempo, né? e acelerar o processo de determinadas coisas. Para mim, é uma carta ok. Acho que não me chamou a atenção, pelo menos no conhecimento básico que tenho agora. Mas, tudo bem, já podemos encerrar o vídeo aqui. Eu acho que eu já bati o meu cartão e consegui ter, pelo menos, o conhecimento conhecimento mínimo necessário para vir no draft pelo menos um pouco mais competitivo do que da última vez que eu fiz zero, sei lá, zero vitórias, né? Então é isso. Valeu, muito obrigado. A gente tem bastante carta para trabalhar. Só vou dar um spoilerzinho das próximas que será a continuação disso aqui, tá? Então valeu, muito obrigado. E dá um like, se inscreve no canal. Se você sabe mais do que eu, viu que eu errei em alguma coisa, por favor, me corrija aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia, por favor, educação, em primeiro lugar, vem de casa e vamos interagir porque Magic the Gathering, né? Quando a gente está trabalhando com isso, eu ficaria realmente muito grato, entendeu? Então valeu, muito obrigado e fui!